E eu que vi ontem que esse lançamento do Anans ia sair dia 1º de dezembro, né, tava lá em paz com a minha consciência, ah, vai demorar, né, pelo menos aí uns 5 dias, uma semana, vi ontem. Detalhe, ontem foi dia 30 de novembro, né, e foi hoje, eu cheguei desde que era colocando aqui no YouTube, pois é. Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper, e hoje é dia de react com o Anans. Bom gente, os meninos lançaram o MV de Buseo, 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 essa é a palavra em coreana que eu não sei falar. Eles lançaram o MV e eu vou reagir junto com vocês, eu tô esperando aí alguma coisa bem mais colorida, bem mais brincalhona, algo que eu acho que eu nunca vi eles trouxeram. E pelo que eu tô vendo ali, eles tão meio que imitando uma banda, seria uma referência aí ao Anhui, talvez, né, não sei se todos sabem, eu já comentei em ambos os vídeos de Conheço o Grupo e Conheço a Banda, que tem gêmeos aí, tem o Xion e o Domyong, que eles são irmãos, então os dois lados são muito próximos. Mas enfim, né, parece ser alguma coisa que vai ser mais puxada pro divertido, pelo menos é o que me indica ali no Icon. E eu vou reagir junto com vocês. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra poder receber as atualizações. Vem comigo pro vídeo, então. Isso pra mim é novo, eu acho que eu nunca vi o Anans fazendo um conceito assim mais alegre, mais brincalhão. Acho que desde o começo eles sempre puxaram pro conceito mais adulto, mais maduro. E aí, eu tô com certeza. Nossa, e tu tá de óculos, e tu tá de óculos, e tu tá de óculos. Eu andei vendo algumas fotos teaser, mas eu preferi não me aprofundar tanto no que eles iam trazer, eu queria ver na surpresa. Amei o refrão, amei a coreografia. Esse passinho é muito legal. O Anans dança muito bem. Inclusive no vídeo, naquele top que eu faço todo ano de final de ano, eu não sei se esse vídeo já vai ter ido pro ar ou não, quando ele sair, provavelmente ainda não vai ter ido. Então, se você veio aí no passado ou no futuro, vai ter o Anans nessa lista, desse top 15 que eu tô fazendo, desse ano. Nossa senhora, que amelindo! Pelo amor de Deus! Olha, se a minha mãe ver você fazer isso com as florzinhas, ela pega o avião até agora, eu vou bater em você, Xô. E eu vou bater em você pra vocês estarem quebrando o computador. Por que vocês estão tão revoltados, gente? Eu gostei muito dessa música. É totalmente inesperada, diferente do que o Anans costuma trazer. E ao mesmo tempo eu tô adorando. Eu amo ouvir o Ido cantar. Inclusive, não deu tempo de eu colocar nos vídeos, no vídeo lá das vozes favoritas do K-pop. Mas eu coloquei ele como um bônus, porque eu fiquei sabendo desse talento dele no canto depois. Nossa senhora, tá maravilhoso. Eu vou ficar exalto no meu marido o vídeo inteiro. Me ature, gente. Me aguenta aqui. Nossa, eu amei. Eu amei. Bússia! Acabaram de falar aí o nome da música. Agora que eu notei que tá de vez em quando sumindo aqui a claridade e a impressão minha. Foi mal. Vai começar outra coisa aqui. Seventinho, amo vocês. Vai dar uma licencinha. Obrigada. Gente, eu amei. Isso foi muito inesperado do que vinha do Anans. Eu até comentei algumas vezes aí no vídeo. Porque eu não me lembro, não me recordo mesmo de ter visto eles nesse conceito mais colorido, mais alegre. E foi uma surpresa muito bem-vinda. Eu gostei bastante. Principalmente da parte coreográfica ali focada no refrão, onde eles focaram bastante na coreografia. Aqueles passinhos mais felizes, mais animados. Aquele que você quer sair pulando pela casa. Eu amei demais. Eu espero que vocês também tenham gostado. Que dê o seu apoio ao Anans. E que sigam sempre aqui no canal com a gente. Até o próximo vídeo.